Olá, boa tarde! O TV O Jornal desta quarta-feira, dia 27 de junho, já está no ar com as principais notícias de Votoporanga e região. Boa tarde, Luciane. Boa tarde para você que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Seja bem-vindo! E hoje nós vamos falar sobre mais uma reinauguração da Unifev. Desta vez, o campo de futebol da cidade universitária passou por várias melhorias. Já levou o seu cão ou gato para tomar a vacina contra a raiva? A campanha segue até o dia 14 de julho e agora em um ponto fixo. Hoje é dia de quadro Momento Legislativo. Nós vamos receber aqui no estúdio do TV O Jornal o vereador Emerson Pereira, do Solidariedade. E hoje tem Brasil. Qual a opinião aí dos Votoporanguenses sobre a partida de hoje? É dia de decisão. E José Ano Garofolo traz os detalhes sobre os jogadores que entram em campo hoje. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. TV O Jornal já está no ar. E vamos começar o TV O Jornal de hoje falando de Unifev. É que hoje de manhã foi reinaugurado o campo de futebol lá na cidade universitária. O local recebeu várias melhorias, inclusive arquibancadas. É, e o campo faz parte do Complexo Poliesportivo, que é um centro de referência esportiva para Votoporanga e região. E só reafirma o compromisso da Unifev com a educação de qualidade que oferece aos alunos. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. A reinauguração do campo de futebol da cidade universitária da Unifev é mais uma etapa de melhorias que vem sendo realizadas pela atual diretoria. O campo de futebol faz parte do Complexo Esportivo que está sendo construído aqui na cidade universitária da Unifev. O investimento total é de cerca de 8 milhões de reais. E até o final do segundo semestre, novas inaugurações deverão ocorrer por aqui. O campo ganhou um novo gramado, arquibancada com capacidade para 380 pessoas, vestiários e banheiros adaptados. Além disso, foi construído um pórtico de acesso. A cerimônia de reinauguração contou com a presença de membros da diretoria e convidados. O presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, doutor Celso Luiz Alves dos Santos, e o tesoureiro da instituição falaram sobre essa etapa de obras e também o que vem por aí. O que vai, a única coisa que vai faltar agora para essa parte ficar completa é a pista de atletismo. Ela já existe, como era antigamente, mas ela já está em processo de licitação, que ela vai ser toda emborrachada, quer dizer, a última tecnologia vai ser aplicada aqui. Já houve uma, na segunda-feira, compareceram cinco empresas, Então, agora, nos próximos dias, são analisadas toda a documentação e, posteriormente, serão abertos os envelopes e aí sim dará início a essa fase final da parte de pista de atletismo. Então, nós estaremos integrando completamente isso aí. E, mais a seguir, no início agora do segundo semestre, nós estaremos já entregando também a outra piscina, a piscina mais adulta, né? Inclusive, ela já tem rampa de acessibilidade, que ela vai servir também para o curso de fisioterapia. A gente visa, principalmente, os nossos alunos, né? Toda a grade da escola, né? Os alunos, do primeiro ao último ano de escola, nós temos isso aí para eles, para usufruir disso daí que a gente está fazendo. O reitor da Unifev e o engenheiro responsável pela obra, também destacaram a importância do investimento. Agora sim, o curso de educação física, podendo fazer as aulas práticas de futebol aqui na cidade universitária, em breve, a pista de atletismo com piso sintético sendo instalada, a iluminação do campo também já providenciando até o fim desse semestre, para que no próximo semestre seja utilizado. A arquibancada também não existia aqui, com sanitário exclusivo para o usuário da arquibancada. Enfim, um grande progresso, um grande investimento para a aplicação da formação dos nossos alunos. É uma satisfação por ter conseguido alcançar essa proposta de estar hoje inaugurando o pórtico, cuja função é criar acesso para que faça uso da arquibancada e da pista e também do campo. Como o complexo poliesportivo tem essa área de campo e de atletismo e a parte das piscinas e da quadra, o acesso passa a ser feito por esse caminho, esse sentido aqui. Com essas melhorias serão desenvolvidas várias atividades pelo curso de Educação Física. Esse espaço para a gente é muito mais do que um simples campo, uma arquibancada, enfim, é um investimento diferenciado que a gente tem que agradecer a essa atual diretoria, toda a estrutura acadêmica, que nos permite justamente esse espaço para atender essa comunidade, a comunidade universitária, a comunidade do curso, que anseia há muito tempo um campo de futebol desse, faz muito tempo que nós não tínhamos esse espaço. Então, para a gente vai ser muito enriquecedor no que se refere à disciplina de futebol e outras também que vão desenvolver atividades nesse espaço. Para marcar a data, foi descerrada uma placa comemorativa e a benção das instalações feita pelo padre Michel, da paróquia Santo Antônio. Uma salva de palmas, então. Declaramos oficialmente reinaugurado esse espaço, o campo de futebol da cidade universitária, mais uma etapa do nosso complexo poliesportivo. E agora eu convido vocês a conhecerem a nossa obra. Em época de Copa, alguns até arriscaram a dar o pontapé inicial na bola Unifev. E por falar em Unifev, a instituição está com o edital aberto para a contratação de professor para o curso de engenharia mecânica. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o próximo dia 12 de julho. E os interessados devem se inscrever pelo site da instituição e preencher a ficha eletrônica disponível na aba editais. É necessário ainda anexar um currículo. Lá no site, você encontra também todas as informações. É só acessar unifev.edu.br. E por falar em emprego, foi anunciado ontem aqui em Vatoporanga pelo secretário estadual de emprego e relações do trabalho, Cícero Firmino da Silva, mais oportunidades de trabalho no município por meio do programa Frente de Trabalho. No total, 25 pessoas terão a oportunidade de iniciar as suas atividades e receberão o auxílio de R$ 300,00 por seis meses, podendo chegar a nove meses. As pessoas contempladas também serão beneficiadas com o curso de qualificação profissional. Além de Vatoporanga, os municípios de Américo de Campos, em Andeara, também foram contemplados com 25 vagas do programa Frente de Trabalho. E vamos falar agora sobre região, né? Um incêndio em um salão de cabeleireiro mobilizou equipes dos bombeiros de Vatoporanga. Isso aconteceu ontem à tarde em Gastão Vidigal. É, e ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, mas a suspeita é de um curto circuito. O local ficou totalmente destruído e, por sorte, ninguém se feriu. Vamos falar em região, né? Vamos saber aí o que é notícia na região noroeste paulista nesta quarta-feira. É hora do Região em um minuto. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Luciano. E boa tarde a todos que acompanham o TV ou o Jornal. E o Região em um minuto de hoje começa por Rio Preto. O jovem que foi baleado em uma avenida da cidade nesse final de semana, enfim, recebeu alta. O crime foi na madrugada de sábado e três pessoas foram baleadas. Entre elas, um homem morreu e a outra vítima permanece internada no hospital de base. Os dois suspeitos já foram detidos. Em Américo de Campos, uma enfermeira foi agredida por um paciente dentro de uma unidade de saúde. A Secretaria da Saúde registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito que fugiu após a agressão. A vítima passa bem e o motivo da agressão ainda não foi identificado. Uma nuvem de fumaça atrapalhou motoristas depois que um canavial pegou fogo em Catanduva. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas em cerca de duas horas com o auxílio de um caminhão pipa. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não houve registro de feridos ou de animais queimados. E fechamos o região de hoje com uma notícia de Arasatuba. Um homem foi preso depois de furtar dois carros e uma moto em menos de 24 horas na cidade. O suspeito furtou a moto no domingo à noite e roubou os carros na segunda-feira. Ele foi preso em flagrante dentro de um dos veículos e permanece à disposição da justiça. E essas foram as notícias do Região em um minuto de hoje. Uma boa tarde a todos e eu volto com vocês aí no estúdio. E hoje é dia do quadro Momento Legislativo. Toda quarta-feira recebemos aqui no estúdio da TV Unifev um vereador para falar sobre as reivindicações. Stephanie. E hoje a gente recebe para um bate-papo o vereador do Partido Solidariedade. Emerson Pereira, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Stephanie. E boa tarde a todos os cidadãos outupuranguenses que nos assistem pela TVU Jornal. É uma honra estar aqui mais uma vez para nós fazermos um bate-papo sobre o nosso trabalho realizado na Câmara Municipal. Lembrando que a gente tem aí até dez minutos, tá bom, vereador? E nessa semana, a Câmara completou o primeiro semestre de trabalhos. Gostaria que o senhor fizesse um balanço das atividades no Legislativo nesses últimos meses. Olha, eu acredito que o nosso trabalho nesses últimos seis meses que eu retornei para a Câmara Municipal eu acredito que foi feito com muita excelência em prol da população de Votuporanga. Eu acredito que a Câmara de Votuporanga é uma Câmara muito séria que desenvolve muitas ações, Stefans, em prol da população de Votuporanga. Todos os senhores vereadores têm trabalhado muito bem para poder desenvolver as suas ações, os seus trabalhos em prol da municipalidade. Então, foram momentos muito difíceis. Nós passamos uns momentos muito turbulento durante este ano, mas também a gente, acima de tudo, passamos momentos muito bons. Eu analiso o meu trabalho nesse semestre de seis meses muito produtivo em prol da população, porque foram várias ações, várias indicações, vários antiprojetos, vários projetos de leis em prol da população que aprovamos, mesmo que seja do Executivo, mas que quando a Câmara aprova, a Câmara, os senhores vereadores num todo, têm uma participação muito grande nos projetos legislativos quanto do Executivo. Então, nós tivemos, assim, um mandato, até o momento, muito ótimo, com muita produtividade para a população num todo. Legal. E na tribuna, na segunda-feira, o vereador apresentou uma indicação para que os coletores de recicláveis sejam incluídos no programa para distribuição de cestas básicas. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso também. Sim, o meu mandato sempre tem sido, durante esses 10 anos já de vida pública, como vereador de Botuporanga, nós temos destinado o nosso mandato em prol das pessoas mais carentes do município. Então, eu tenho uma grande preocupação no que se tange às pessoas que necessitam de ajuda do Poder Executivo. Então, nós temos aí vários catadores em Botuporanga que catam recicláveis pelas ruas e que, hoje, nós sabemos que o recicláveis, ele abaixou muito o preço. E muitas dessas pessoas não têm renda alguma, Stephanie. Então, nós temos que dar oportunidade deles receberem uma cesta básica através da Secretaria de Assistência Social para que eles possam estar, assim, juntando este alimento para que possa estar ajudando nas despesas de casas. Nós sabemos que a Assistência Social de Botuporanga, ela distribui cestas básicas, então, estamos indicando ao secretário para que possa fazer um levantamento, primeiramente, para sabermos quanto catadores de recicláveis nós temos em Botuporanga. Depois, para que a Secretaria possa destinar uma cesta básica mensal todos os meses para ajudar, assim, esta pessoa que cata recicláveis. Eu acho que é um projeto, uma indicação de muita importância, principalmente para as pessoas que necessitam desses serviços, que é muito importante eles receberem essa cesta básica para auxiliar nas despesas mensais. E o vereador também tem cobrado aí melhorias para a Vila Carvalho, né? Na sua visão, quais são os principais problemas a serem resolvidos lá naquele bairro? Eu percebo que a Vila Carvalho ela está praticamente implorando por ajuda do Poder Executivo para que possam melhorar a qualidade de vida daquelas cidadãos. Quando nós falamos em Vila Carvalho, nós estamos incluindo cruzeiro, os sítios, então, quer dizer, estamos incluindo muitas famílias que moram ali próximo da Vila Carvalho. Então, acredito que o Poder Executivo ele tem que levar melhorias para aquele local. Recentemente, o pessoal da Vila Carvalho nos procurou na Câmara Municipal e estivemos lá fazendo uma visita. tinha-se um médico lá que atendia duas vezes por semana e foi retirado este médico. Quer dizer, causou um transtorno muito grande para o pessoal da Vila Carvalho. Então, nós estamos fazendo um trabalho juntamente com o senhor prefeito para que ele possa estar voltando novamente o médico para atender na Vila Carvalho. Nós sabemos que ali são mais de 800 famílias que dependem do atendimento médico e não tem condições de estar vindo para Votuporanga para estar sendo atendido nos consultórios municipais. Então, esta é a nossa indicação, o nosso trabalho junto ao Executivo para que possa resolver a situação da família lá da Vila Carvalho, do Cruzeiro e todas as redondezas daquela localidade. E recentemente você cobrou também na tribuna que Votuporanga tenha um médico legista. Gostaria que você comentasse aí sobre os transtornos da falta desse profissional aqui em Votuporanga. Stephanie, quando falamos de médico legista, estamos falando das famílias que perdem seus entes queridos num trágico acidente. Nós tivemos recentemente várias famílias que perderam vidas por acidentes, por assassinato, por trânsito e estes corpos têm que estar indo até São José do Rio Preto para poder passar pelo médico legista para depois, posteriormente, ser liberado para a família. Este procedimento chega a durar até 24 horas de espera, um dia de espera. Então nós temos que trabalhar junto ao governo do Estado, junto ao Poder Executivo para que tenha mais compaixão da população de Votuporanga, para que faça uma parceria o mais rápido possível. Nós temos que ter médico legista em Votuporanga. Nós temos a polícia científica. Só está faltando o médico legista. Temos já o auxiliar de necrópsia em Votuporanga. Por que nós não temos o médico? Vamos fazer um transtorno cada vez mais com a população de Votuporanga que acaba sendo prejudicada porque a família que perde um ente querido é muito tempo de angústia, muito tempo para esperar o corpo ser liberado. Então este motivo que nós estamos fazendo essa indicação, fazendo esse trabalho para que Votuporanga possa ter a sua polícia científica funcionando 100% e deixando assim a população mais aliviada com esses trabalhos em caso de emergencialidades. Tá certo. E falando agora sobre áreas de lazer, que é outro ponto que você tem cobrado também na tribuna. Como que você vê essa situação aqui em Votuporanga? Olha, Votuporanga é uma cidade de quase 100 mil habitantes. Nós temos um déficit muito grande de áreas de lazeres. Se nós começarmos a pontuar na ponta dos dedos, os pontos, os bairros que temos áreas de lazer em Votuporanga, nós vamos perceber que vai ser mínima. Nós temos o horto florestal, mas o horto florestal não se pode considerar uma área de lazer porque lá não tem... É um ambiente para que as pessoas possam estar indo para passar um momento com a família, mas quando se falamos de áreas de lazer, estamos se falando de um local como tem nas cidades vizinhas, quiosques, com churrasqueiras, com piscinas ou com rios para que possa a população usufruir no calor. Votuporanga é uma cidade muito quente. Então é este trabalho que nós estamos fazendo juntamente com o Poder Executivo para que ele possa criar formas de áreas de lazeres em Votuporanga. Nós temos clubes, temos o CSU que poderia ser revitalizado, nós temos o horto florestal que poderia estar funcionando com as piscinas, a implantação de piscinas naquele local, a abertura do córrego que existe lá dentro, temos a prainha dos meninos, enfim, temos muitos locais que poderia estar sendo construído uma área de lazer com dignidade para a população de Votuporanga. E este é o sonho deste vereador e creio que o sonho de vários munícipes cidadãos votuporanguenses que nos pedem diariamente lazeres em Votuporanga. Tá, Joia Emerson, quero agradecer então a sua participação aqui no TV O Jornal e vou pedir, nosso tempo já está acabando, para você deixar uma mensagem rapidamente para todos que assistem a nossa programação. Eu agradeço a todos os cidadãos votuporanguenses por sempre acreditarem no nosso trabalho enquanto político, já estou no meu terceiro mandato, na minha terceira legislatura, realizando um ótimo trabalho em prol da população de Votuporanga. Acredito que o político, ele tem que se preocupar ainda mais em trabalhar pelos menos favorecidos. E é isso que esse vereador tem feito na minha vida pública. Desde quando fui conselheiro tutelar em Votuporanga, agora como vereador, eu tenho prezado o nosso mandato para trabalhar por vocês, pelos cidadãos votuporanguenses, principalmente por aqueles que mais precisam da saúde, da educação, de lazeres, enfim, este vereador estará sempre disposto para atender e receber com muito carinho a todos que precisarem. Entre nas minhas redes sociais, estarei retornando a todos com muito carinho, com muita educação. Também estarei atendendo a todos que nos procurarem na Câmara Municipal para tomarmos um cafezinho, bater um papo e se inteirar ainda mais o trabalho deste vereador em prol de todos os cidadãos votuporanguenses. Muito obrigado, contem sempre com este vereador que é a força jovem da população de Votuporanga, a força jovem do povo. Muito obrigado. Tá, joia, Emerson. Obrigada e até a próxima. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Unifev relatando, assim, os nossos trabalhos legislativos, que é de suma importância para os cidadãos votuporanguenses. Obrigada. E o TV O Jornal agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente traz os destaques, os detalhes, melhor dizendo, da previsão do tempo para Votuporanga e região. E tem futebol dos comentários de Jociano Garofolo. Vamos saber o que os votuporanguenses estão esperando da partida de hoje, do jogão de hoje entre Brasil e Sérvia. A gente conta com você no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora para falar sobre a vacinação antirrábica. Desde o começo deste mês, a Secretaria de Saúde está com a campanha, né? E até agora mais de 5 mil animais entre cães e gatos já foram vacinados. E a campanha continua, né, Stephanie? Continua sim, Luciano. Só que agora em ponto fixo, quem quiser vacinar o cachorro ou gato deve ir até o setor de controle de endemias e zoonoses até o dia 14 de julho. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 4h da tarde, isso de segunda a sexta-feira, exceto nos períodos dos Jogos do Brasil na Copa. O setor de controle de endemias e zoonoses fica na Rua Santa Catarina, número 3935, Patrimônio Velho, próximo ali à Secretaria Municipal de Saúde. Se você tiver alguma dúvida, o telefone para mais informações é o 0800-770-9786. Cães e gatos, a partir do terceiro mês de vida, podem receber a vacina que tem validade de um ano. A imunização é a principal maneira de controle da doença. Chegou a hora da previsão do tempo, né? Vamos ver aí como ficam as temperaturas nesse inverno que ainda não está com cara de inverno, né? Exatamente. desde o início do inverno a gente ainda não conseguiu sentir o gostinho da nova estação. As temperaturas continuam altas em todo o estado de São Paulo. Isso porque a massa de ar polar que normalmente passa sobre o estado nessa época do ano está bloqueada no sul do Brasil. E vamos, né, continuar aí tendo tardes quentes aqui no interior paulista. Na capital, a previsão é de sol e calor agora à tarde. A mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. Em Rio Preto, o clima por lá segue o mesmo dos últimos dias. Por enquanto, não tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. Aqui em Votuporanga, como na maioria das cidades da região, a umidade do ar ainda é baixa. O sol deve brilhar forte na cidade das brisas suaves, o que garante mais uma tarde de calor. Por aqui, as temperaturas variam entre 17 e 32 graus e sem previsão de chuva. Futebol! Jociano, muito boa tarde, né? É hoje, hein? É hoje! Esperamos que a tarde seja boa mesmo. É, expectativa, né, Luciano? Boa tarde pra vocês, Stephanie, todo mundo que acompanha a primeira edição do TV ou o Jornal, pessoal que, como eu, né, se preparando aí pra acompanhar o jogo do Brasil e o Brasil contra a Sérvia, né? Daqui a pouquinho o Brasil entra em campo pela terceira vez aí em busca do Hexa. O adversário é a Sérvia, Luciano, não vai ter vida fácil. O Brasil busca a classificação às oitavas de final e pela manhã nossa equipe esteve nas ruas pra saber a expectativa dos torcedores. O que o pessoal tá achando aí? Vamos conferir, então, a reportagem de Danila Rui Martins. Depois de duas partidas que deixaram os brasileiros com os nervos à flor da pele, o Brasil encara outro desafio, desta vez, contra a Sérvia. Mais do que garantir a vaga para as oitavas de final, a seleção quer a classificação em primeiro lugar que é importante para o chaveamento. Enquanto a seleção se prepara lá em Moscou, na Rússia, aqui no Brasil, a expectativa é grande. Todos, é claro, muito confiantes. Pelas ruas de Votuporanga, o que não falta é otimismo. É uma vitória, né? A gente espera muito que ganhe hoje e a Copa, né? Bom, que o Brasil ganhe, né? E a gente tá muito ansioso, pelo menos uns 3x0 aí. Vai, Brasil! 2x0, Brasil. Quem vai marcar os gols? 2x0 do Gabriel Jesus. 3x1 pro Brasil. Gol de quem? Neymar e o Coutinho. Tá certo. Tá no clima desde já? Com certeza. E você, tá animada? Opa, Brasil. Você acha que o Brasil vai bater contra a Sérvia? 2x1. Quem vai fazer os gols? Neymar e o Gabriel Jesus. Você também já tá no clima com a camiseta verde e amarela? Com certeza. Nós somos brasileiros e esperamos que ganhamos, né? Meu palpite é de 2x1. Esse grupo de pessoas formado por vovôs e vovós da melhor idade que desenvolvem atividades de medicina preventiva aqui na Unifev já estão desde cedo aquecendo aí pra assistirem o jogo do Brasil contra a Sérvia. Aqui, tá todo mundo bastante animado e otimista, é claro. E muitos palpites pra esse jogo. É nosso país. A gente tem que levantar ele pra cima, né? Olha, a minha opinião é 2x1 pro Brasil, né? Claro. E eu confio muito no time brasileiro, confio no Neymar demais. A minha torcida é grande. A minha torcida é muito grande. ser um, pelo menos, um a zero. Eu tô meio duvidosa. O Neymar é só pra cair. Né? Nesse jogo ele faça gol e não caia. Pois é. Mas é 2x1 pro Brasil. Pra ganhar. Agora a quantidade, não sei. Ganhando tá bom. 2x1 pro Brasil. Esta família também está confiante na vitória da seleção. 2x0, ou 2x1. Eu é 2x1. 2x1. 3x1. 2x1. Até a pequenininha que torce, né? Fala, vai Brasil! Vai Brasil! Nesse bar, os preparativos para o jogo de hoje começaram desde cedinho. Decoração caprichada com muito verde e amarelo. A gente começou mais cedo a trabalhar, né? E a expectativa é que a galera venha pro bar. As ibiras estão geladas. A cozinha já começa a trabalhar mais cedo, já também preparando aí os petiscos para que a galera possa estar se deliciando na hora do jogo. E é isso aí. A gente, a expectativa nossa é que o balote hoje. É muita correria. É muita correria. E a galera que vai se reunir aqui nesse bar vai contar com um telão que já está sendo montado. Além disso, vai ter também show ao vivo. O gerente diz que em dia de jogo do Brasil o estabelecimento recebe mais de 350 pessoas. É muito torcida pela nossa seleção. Todo jogo é assim. A casa lota. O pessoal vem pra torcer e vem pra curtir. Oi, Brasil! Tá aí o pessoal de Volta do Poranga animado e tem que estar animado mesmo. O Brasil só depende dele. Daqui a pouquinho o pessoal vai embora pra casa. O pessoal está trabalhando aí no comércio. Todo mundo vai se reunir e acompanhar o jogo do Brasil. Espera que o Brasil tenha uma não digo tranquilidade mas que seja uma vitória que o Brasil mostre seu melhor futebol como a gente viu nos últimos meses que não seja tão sofrido como a Argentina ontem. A Argentina ganhou seu jogo precisava ficar de olho no outro resultado e deu tudo certo. O Brasil só depende dele pode classificar até por um empate e eu vou falar meu placar. Por mim 1x0 Brasil. O meu é 2x0 e não tem ideia de escolher adversário não. pra quem quer ser campeão tem que encarar quem vier pela frente e vencer. E o teu está? Meu palpite 2x1. Jociano muito obrigado esperamos amanhã. Boas notícias. Boas notícias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui pra você uma ótima tarde de 2x0 Brasil. 2x1. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.